Para celebrar o 75º aniversário da Fundação da República Popular da China e o 25º aniversário do regresso de Macau à pátria, 10 equipas de diferentes países irão apresentar a sua espetacular pirotecnia e colorir as noites de Macau nos dias 14, 15 e 21 de setembro e 1 e 6 de outubro. Celebre connosco no 32º concurso internacional de fogo de artifício de Macau. Obrigado.